Vamos agora com notícias aqui de Piuí, chegamos com notícias de Piuí e infelizmente a vítima morreu neste último sábado, dia 13, a Ana Luíza Machado, de 20 anos. Ela é a segunda vítima do acidente entre uma moto e uma carreta que aconteceu na terça-feira, dia 9 de abril, aqui na rodovia MG 050, próximo ao pedágio entre Piuí e Capitólio. Ana Luíza e Bianca Teodoro de Faria, de 19 anos, estavam na motocicleta que colidiu com a carreta. Bianca morreu no local do acidente. Já Ana Luíza foi socorrida em estado gravíssimo, internada na UTI da Santa Casa de Piuí, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Piuí, na manhã de ontem.